Mulher ingrata Você disse que ele amava Hoje vive zombando de mim Você disse que ele amava Hoje vive zombando de mim Negras lembranças eu fico sofrendo De um falso amor que não soube amar Para esquecer eu ando bebendo Eu vivo sofrendo somente a chorar Para esquecer eu ando bebendo Eu vivo sofrendo somente a chorar Não posso mais viver a seu lado Porque para mim não foste sincera Eu vou embora pra bem distante Amor fingido nada espero Eu vou embora pra bem distante Amor fingido nada espero Amor fingido nada espero Amor fingido nada espero Amor fingido nada espero Amor fingido nada whoever